É, fiozema pulmonar, lance generalizado, é tudo morte sofisticada. O pobre não, não tem dinheiro pra comprar carne, comprou meio quilo de osso, morreu engasgado. Tomou um café, saiu na chuva, morreu de temporada. Quando morre um rico, ninguém se maldia, é só um lencinho no canto hoje, partindo a herança. As ações da Petrobras ficam pra mim, o apartamento e morremos com a mamãe. Agora quando morre um pobre, os filhos em cima do caixão, acabou que o meu pai puxa na perna direita, arranca o braço esquerdo. O defunto com a boca aberta, bota uma tira de pano pra fechar. A biúva conversa com o defunto, a palestra tá dormindo, pobre é vinho sem vergonha. Quando eu voltei, depois do Rio de São Paulo, 16 anos longe de casa, cheguei na minha casa a ver a pobre. De madrugada, cheguei e gritei, ô de casa, ô de casa. Naquelas horas tem que gritar o prefixo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O velho lá dentro, tá nascendo, seja de louvado. É o seu Januário, que que ou? Seu Januário, tô vindo do Rio de Janeiro, trago notícia do fim do Senhor. Botou até uma coisinha pra botar na sua mão, era pro velho vir mais de jeito. Quando eu ia de lá, trago um copo d'água. Copo não, traga mesmo um copo, que eu tô morrendo de sede. Aí o velho acendeu o candeeiro, clareou a casa toda. Aí escutei, escutei fotibungado o caneco no fundo do pote. Põe no fotibungo, lá vem o velho na minha direção, o candeeiro na mão, o caneco na outra. Chegou bem em frente da janela que eu tava, arreou o caneco no batente da janela. Tirou a tramela, abriu a janela em cima de mim, aí eu senti aquele cheiro. Aquele, aquele cheiro meu. Aquele cheiro antigo, era meu pai. Botou a cabeça acima da, o candeeiro acima da cabeça e me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. E senhora, de você chegar em casa, seu corno. Santana Gonzaga chegou. Ei, viva Deus, a meninada, todo irmão que eu não conhecia. O velho trabalhou. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó, um cachaceiro velho de lá, gritou Luiz, respeita o januário, moleque. Quando eu voltei no meu sertão e quis zombar de januário com meu pole prateado. Só de baixo, centibundo, botão preto bem juntinho, como dele pareado. Mas antes de fazer bonito e de passagem por granito, quando logo me dizer, Façam! Itabóca, rançaria, de salveira, boda, pó, januário é o maior. E foi aí que me falou, veio o gangado, veja só. Luiz, respeita o januário. Luiz, respeita o januário. Você! Luiz, tu pode ser favorável, mas teu pai é marcioso. Com ele ninguém mais. Luiz, Luiz, respeita os oito braços do teu pai. Você! Respeita os oito braços do teu pai. Quero ouvir! Respeita os oito braços do teu pai. Respeita os oito braços do teu pai.